Este avião acabou de chegar de Xangai, aterrou no aeroporto de Barajas, em Madrid, Espanha. Traz equipamento médico para fazer frente ao surto de Covid-19. É um dos últimos voos a fazer este percurso. É uma iniciativa sem fins lucrativos de três entidades e empresas, Ibéria, Federação Espanhola de Empresas de Tecnologia Sanitária e o Grupo Tecnológico OECIA. Juntos foram responsáveis por trazer até solo espanhol mais de 100 milhões de equipamentos de proteção. O presidente do Grupo OECIA diz que o material vindo da China equivale a duas piscinas olímpicas cheias de equipamentos médicos. São voos totalmente inéditos, sem passageiros. Os 300 assentos da classe económica e os porões do avião estão ocupados por esta carga muito valiosa. As caixas têm as medidas exatas para caber nos assentos. Quatro comandantes e quatro copilotos passam quase 30 horas seguidas sem sair do avião. Entre as manobras de ida, volta e carregamento. Luís Blanco, comandante há 32 anos, diz que nunca voou sem passageiros e com um avião carregado de caixas. O piloto da Ibéria admite que a experiência é totalmente diferente e que no próximo mês deverão voltar à normalidade. Além do material de proteção, chegam milhares de peças para fabricar ventiladores hospitalares e outros equipamentos médicos necessários para reforçar o sistema de saúde um pouco por todo o país. Margarita Alfoncel, secretária-geral da Federação Espanhola de Empresas de Tecnologia em Saúde, admite que ao país chegaram também produtos que nunca chegaram a faltar em Espanha. Um corredor humanitário com um objetivo, salvar vidas.